Poucas são as citações científicas sobre Meliargris galopavo, mais conhecido por Peru. Algumas fontes descrevem-no como espécie domesticada por índios mexicanos e depois introduzida na Europa por navegadores, a quando do descobrimento e colonização da América. Apesar das reduzidas fontes informativas cresce, no entanto, que a domesticação é um acontecimento muito anterior ao descobrimento do novo continente pelos europeus. De origem latina, a palavra galopavo resulta de galuz, galo, e pavo. Parecido com a galinha, a ave, pertencente à ordem galiforme, filo xordata, família Meliagre de Siaia, e gênero Meliargris, tem o seu nome popular cercado de mal-entendidos, e não apenas em português. A palavra Peru, do século XVI, teve origem num topônimo, o vice-reino do Peru, uma das subdivisões da América Espanhola, de onde se acreditava que a ave era oriunda. Aplausos Aplausos